deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém nunca te fez em podcast nenhum que é a prova que eu acompanho você mesmo, vamos lá você é um cara, tipo assim, você não é religioso mas você é um cara que acredita em Deus, isso eu tenho certeza sim então, tipo assim, eu sei também eu tenho certeza de alguns canais que você acompanha igual o Sem Hipocrisia, o canal do Inteligência Natural, o canal do Afonso eu tenho certeza que são canais que você acompanha e assim, você é um cara que faz utilização de hormônios né, assim mas é, eu tô falando eu também, tá, você é um cara que, tipo assim, então, que acredita na Bíblia e tudo mais e sabe assim, o Velho Testamento tem importância tanto quanto o Novo, essas paradas e tudo eu tô falando por mim também, porque eu acho isso errado, por exemplo, a gente faz utilização de hormônios, por que que é errado? porque, tipo, não faz sentido, mano, se for parar pra pensar a gente não tem motivo nenhum pra ser forte é é um pouco de hipocrisia, por exemplo da nossa parte, sei lá, julgar eu não tenho dúvida de que seja hipocrisia eu não tenho dúvida, eu sei que é uma hipocrisia então, o que que você tem pra falar? aí, tipo assim, então, é o que que você acha dessa parada de fazer utilização de hormônios sendo que você sabe que é uma coisa que não te traz benefício espiritual, digamos assim? porque a resposta é clara porque eu ainda não consegui desenvolver o meu interior a ponto de entender que eu não preciso de nada disso eu ainda tô deixando o meu ego influenciar mais nas minhas atitudes do que aquilo que eu realmente deveria deixar influenciar entendeu? o ser humano eu acredito totalmente nisso a gente não tá aqui nessa existência pra ser Mister Olímpia o melhor médico de todos os tempos ou o melhor cientista de todos os tempos nem nada do tipo, sabe? eu acho que o ser humano, ele tem a principal função dele aqui é o autodesenvolvimento todas essas coisas que nós consumimos vem do mundo aquilo que o mundo criou pra fornecer pra gente e, com todo produto qual que é a ideia de quem fabrica o produto? ele quer colocar na sua cabeça de algum modo que você precisa daquilo, certo? então, eu ainda tô num momento da minha vida que eu ainda sinto essa necessidade de utilizar hormônios, por quê? porque eu ainda tenho essa pretensão de subir num palco eu quero evoluir mais o meu corpo só que eu também sei, em contrapartida que eu não preciso disso, entendeu? o ser humano, a gente já vem aqui com a nossa testosterona do jeito que é pra ser se for pra evoluir se a gente fosse realmente ser sincero a gente teria que evoluir naturalmente, falando, né? treinando, se alimentando aí não tem problema nenhum agora, a questão de hormônios realmente é uma questão hipócrita e esse é um dilema que eu tenho dentro de mim só que um dia na minha vida eu tenho a percepção de que isso vai acabar também, sabe? eu acho que essa fase que eu tô hormonizando tudo isso é só uma fase mesmo vai chegar num determinado ponto que eu mesmo vou abrir mão de tudo isso daqui e trilhar meu caminho, sabe? de outra forma faz tempo que você usa? não, não faz tempo a minha jornada dentro da musculação em 95% aí do tempo eu fui natural, né? eu comecei a treinar eu comecei a treinar em 2011 e o meu primeiro ciclo que eu fiz foi em 2015 arrependi de ter feito o ciclo porque aquele negócio, né? eu fiquei lá quase três meses fazendo uso lá dos hormônios e na época eu queria secar, né? eu tava com a ideia que eu queria ficar seco consegui ficar bem seco fiquei pesando 84 quilos tava bem rasgado só que não valeu a pena porque depois progressivamente eu fui perdendo tudo, né? e aí eu vi que essa questão de hormônio era, assim, uma fraude, né? do ponto de vista de que se eu fosse querer evoluir mais o meu corpo eu teria que fazer o uso contínuo, né? dos anabolizantes é um mundo que você tem que entrar pra não sair mais pensando em desenvolvimento total mesmo do corpo, né? e aí de 2016 até agora, 2020 eu fiquei natural só puxando ferro, me alimentando mesmo aumentando o meu peso natural e agora, né? aconteceu toda essa questão da string de eu ter estourado e daí eu fui lá com o Cariani e como eu sempre tive essa gana essa vontade de evoluir mais o meu corpo eu acabei entrando de novo pro mundo dos hormônios aí tô fazendo o uso e quero agora eu tô com esse projeto aí de bater 100 quilos ano que vem se tudo der certo não sei se vai dar certo também, né? provavelmente aí pode ser que eu até compita mas não sei se vai dar certo entendeu? mas é respondendo a pergunta do Gorgonoid é isso é porque eu tô deixando o meu ego falar mais alto do que a razão entendeu? digamos assim é verdade ou seja, os hormônios então é o ponto fraco atual do Xandão é uma das poucas coisas que o Xandão não conseguiu ainda abrir mão é o... seria um ponto fraco mas é assim é o que eu falo um ponto fraco então se os demônios chegarem então você tá lá caçando demônios se o demônio chegar com a ampola de tribo vai ser um ponto fraco fudeu, fudeu vai fazer um acordo vai fazer um acordo com o demônio é brincadeira é brincadeiras à parte mas eu tenho eu tenho plena convicção de que o que eu tô fazendo esse uso de hormônios é uma coisa superficial sim é uma coisa que vem do mundo e a maioria das coisas que o mundo te oferece induz ao erro ela acaba corrompendo o ser humano de uma determinada forma e os esteroides estão no meio disso tá? englobo tudo isso só que eu também tenho a plena convicção de que vai chegar no momento da minha vida que eu vou parar com isso entende? é uma fase e toda fase que eu tô passando na minha vida eu penso assim em sendo boa ou sendo ruim a fase eu preciso tirar aprendizado eu preciso passar por aquilo pra entender o significado eu não posso ser também hipócrita diante de mim mesmo porque se eu tenho a vontade de ir lá e utilizar os hormônios eu vou lá e faço eu quero aprender eu quero ver aonde aquilo vai me levar e depois eu vou ver o resultado daquilo e vou ver se realmente valeu a pena ou não e aí eu vou continuar trilhando meu caminho com ou sem os esteroides entendeu? é assim eu não sei se você conhece muito de mim assim da minha história mas eu também fui natural eu comecei no YouTube como fisiculturista natural e ninguém acreditava no começo eu competi natural ganhei meu pro card natural e eu era o único do Brasil realmente que fazia esse tipo de competição e tudo mais e eu comecei a harmonizar em 2018 e eu tive uma evolução muito grande assim bem rápida e eu sete anos eu treinei e competi natural e a minha grande dificuldade realmente era assim eu sei que quando eu começar eu não vou poder parar entendeu? é um caminho sem volta entre aspas em questão do esporte e agora que eu quero engravidar foi uma experiência muito interessante pra mim na minha vida assim porque foi algo assim eu coloquei algo acima do bodybuilding eu coloquei algo acima do meu ego eu coloquei algo acima sabe? da minha aparência que é realmente ter uma família ter um filho ter uma filha e eu coloquei isso como prioridade e isso tá me ensinando muita coisa muito certo irmão muito certo o meu corpo o bodybuilding não me define sabe? se eu perder esse shape eu sei que eu posso recuperar depois e mesmo assim não me define eu ser grande ou eu ser forte eu sou o Caio Botura e eu tenho vários talentos que eu nunca vou perder por causa de estar tomando esteroides ou não sabe? então eu comecei a olhar de um jeito um pouco diferente sabe? eu tô gostando do jeito que eu tô editando vídeos tirando foto quero tentar fazer coisas diferentes vou continuar treinando mas é algo que foi muito legal pra mim porque às vezes você acaba ficando preso nesse mundo que você acha que a sua vida é isso é treinar e ser grande e que o gorgonóide só é o gorgonóide por causa do shape que ele tem ah, então eu sou eu mesmo porque eu não tenho shape não, mas você entende você entende o que eu tô falando? tipo, é é algo que é difícil velho é difícil realmente a gente ter essa percepção e muita gente usa o esteroide e tal porque quando o cara perde o shape ou tipo diminui em tamanho ele acha o que as pessoas vão pensar de mim eu não sou mais o mesmo Caio será que ainda vão me respeitar? o pessoal pensa pô, será que eu vou perder o respeito por eu não ser mais tão grande? quando isso não te define velho você ser grande as pessoas têm que te respeitar por quem você é e não pelo tamanho do seu braço entendeu? e isso que eu comecei a refletir muito nesses últimos dias sem dúvida nossa esse pensamento seu aí é totalmente cara é condiz com aquilo que eu também assim sinto dentro de mim sabe eu acho que vai chegar num determinado ponto da minha vida que eu vou sim abrir mão claro que não posso falar com certeza mas eu tenho essa sensação de que essa questão de hormônio é passageira o que eu gosto de separar é o seguinte o esporte musculação ele só melhora e potencializa você tanto como ser humano interior quanto exterior não tenho dúvidas quanto a isso enquanto que um cara que constrói um físico pra ele construir um físico natural mesmo falando um físico bom um cara disciplinado ele tem que a priori ter um espírito de campeão dentro dele ele tem que ter o interior dele assim o interior bem fortalecido um cara ele tem que ser só ele tem que ser forte por dentro primeiro e depois consequentemente ele fica forte por fora entendeu? quando eu vejo um cara que tem um corpo evoluído eu penso nisso sabe? em primeiro lugar então na questão do esporte em si a musculação como todo qualquer esporte que seja ele agrega nesse sentido pro ser humano agora quando a gente apela pra esse lado de hormônios aí a gente já tá saindo fora da curva né? porque querendo ou não quando a gente tá falando de performance a gente foge de tudo aquilo que é o natural do ser humano certo? uma vez que o ser humano naturalmente falando ele tem uma trajetória totalmente diferente de um atleta que visa uma performance o alto desempenho né? então quando você passa utilizar os hormônios querendo ou não eu acho que daí você já tá saindo realmente fora da curva você já tá extrapolando né? que é o que eu tô fazendo no momento né? o que o Xandão tá fazendo agora por isso que eu falo eu tô levando isso como um teste pra minha vida quero ver o que vai resultar de tudo isso né? essa vontade que eu tenho também de competir de evoluir meu corpo quero ver até onde eu vou com isso sabe? e se vai chegar num determinado momento que realmente eu vou abrir mão disso tudo e trilhar o meu caminho natural mesmo assim sem me preocupar também cara, tem tanta coisa boa pra fazer da vida sabe? a gente realmente acaba ficando preso naquilo que você falou nessa questão de ter que manter o corpo pra... a gente fica preso dentro de uma bolha que diz assim você precisa manter uma certa aparência X pra poder parecer uma coisa diante da sociedade porque assim eles vão te tratar de um determinado jeito e você vai continuar tendo o seu sei lá progresso aí seja lá em números não sei isso tudo é pra ela até por exemplo pra quem tem um pouco de exposição ou tem uma exposição relevante fazer um off é complicado porque é nessa hora que o cara perde definição o cara quer ganhar peso então tipo assim 99% do público 99% eu exagerei mas os chatos tá ligado? os caras que comentam porque tipo assim muita gente boa não comenta nada o cara só dá like na sua foto mas os chatos ele faz questão de aparecer e é nessa hora que os caras aparecem pra encher o saco tá ligado? tipo cadê o shape? não tem shape não sei quem não tem shape e só de ter essa exposição já tem essa parada também né Brand Gans by Caio Botura